Seguinte, hoje a gente ia começar o mundo no superplano e a gente ia pro Nether. Vocês estão perguntando como? Chate, a gente consegue fazer tudo, velho. Ó, parece uma vila antiga. Ó, Kui, chega perto desse bicho em vez de aqui. Pra enfiar ele no seu... Que isso, que isso, velho. Desnecessário. Desnecessário, velho. Desnecessário. É... Notei a vida do ferreiro. Cadê o ferreiro? Cadê o ferreiro? Chate. 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 Parece que talvez não seja toda a vila que tenha. Tá, é. Talvez não seja toda a vila que tenha. Nem sempre tem. É isso, Chate. Positividade. Por isso que eu falei que tinha que levar no deserto. É pegar madeira ou pega madeira? Pega comida, pega madeira, pega essas coisas. Tá bom. Fênix. Oi. Peguei uma coisa super útil pra nossa... Aventura. O que você pegou? Cara, você. Ah, é isso aqui. Eu peguei, Fênix. Jô, vambora, Jô. Fica perto desse cara, não, Jô. Tá vendo, Jô? Eu tô vendo o ferreiro. É, eu também tô vendo. Tá? Que bom, porque eu não tava vendo não, Jô. Eu tô vendo também. Que bom, que bom. Ok, tá safe, então. Tá safe. Mas não tem lava, não, mesmo. Como assim não tem lava, Jô? Mano, não tem baú mesmo? Jô, você tampou a lava? Não. Mano, Jô, você não tampou a porra da lava só pra falar que não tem lava, Jô. Cadê? Cadê o Fênix? Eu sou um cara que faz isso. Jô, você é um imbecil, velho. Ah, Fênix, é o que eu achei. Calma, 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 calma. Tó, 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 tó. Parece que você não esperava, não é mesmo? O Kiwi roubou, filha da puta. Tá, tó, tó, tó. Tá, pô, eu roubou de novo. Caceta, Kiwi, dá uma porra numa espada, velho. Meu Deus do céu, velho. É, gente. Tá safe. Olha os caras olhando pra mim. Que eu tô acabando com a casa. Os caras demoraram três, não é pra construir um kit que te estranha. Fica aí. Alguém, alguém bota um... Ó, eu vou jogar um balde. Alguém joga água no chão pra pular? Não. Aí, Jô, atrás de você, Jô. Tem ali na fonte, na fonte, Jô. Na fonte. Ah, tem uma fonte aí do lado. Você é um imbecil. Você é um imbecil, velho. Você é muito otário. Você é absurdo de otário. Você é muito otário, velho. Você é muito otário, mano. Bora. Vamos pra onde? Vamos seguir reto? Pode continuar dando, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu comer, porra. Você tá com balde, Jô? Tô. Tá com uma espada, Jô? Não. Eu sei, eu sei. Opa, dropei minha picadeta. Pera aí. Muito obrigado. Jô, que estranho, Jô. Por que eu sinto algo errado com a minha espada, Jô? Ela caiu de ranking? O que aconteceu? Eu acho que na cadeira ela perdeu a afirmação, velho. Entendi, entendi, entendi. Tá bom, tá bom. Tem ferreiro, velho. Tem ferreiro, mano. Que bom. Tá, sucesso. Tem ferreiro. Vocês devem acessar esses batatos, velho. Não. O zumbi tá brigando. Mano! Calma! Calma, eu acho que é GG, velho. Eu tô achando que a gente é GG, velho. O que? O que? Oito obsidian. Caralho. Não, não, não é possível isso. Mano, o que? Eu achei a casa dos ferreiros aqui, tá cheio de gente, que é bom. Acho que tem dois. O chat falou que tem duas. É isso? Duas casas dos ferreiros? Eu acabei de achar uma aqui que tava com... Cheio de lava aqui. Você pegou a lava da casa dos ferreiros. Não, não peguei não. Porque é a casa dos ferreiros que eu tinha que tirar até baú. Não sei se eu tinha pegado a sua. É, eu peguei o baú. Tá, lava tá aqui. Deixa eu... Aqui, velho. Tá. Ah, mano, não é possível isso. Eu não acredito. Tá, a gente tem que achar mais ferro, então. Mas aí a gente vai... Como é que a gente vai achar o flint? Não é melhor achar o flint primeiro, antes de fazer? É, sim, sim. Né? Sim. Porra, sim. Era você, Fênix. Tô aqui no... Você tava querendo um gole, Fênix? Por que você ficou abrindo? Você tinha que morrer, né, Fênix? Deixa em paz, Jôme. Deixa em paz, velho. Cadê o teu balde? Ah, tá aqui. Você acha super bonito. Ah lá. Olha esse cara. Olha esse cara, mano. Fênix, adeim, adeim. Ai, ai. Joe, eu te odeio muito, velho. Eu te odeio muito, Joe. Eu te odeio muito, Joe. Você não tem noção. Ai. Tá, ok. É... Vamos lá. Tira essa lava daí, porra. Você colocou... Oxi! Bota o bagulho aqui. Vai fazer o portal aqui. É? Nã? Você tem flint? Não. E você quer fazer aqui? Mas não dá flint como? Me fala. É o cabaço, velho. Não, mas... Mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Até o Kuiper. Deixa em paz, mano. Mano, eu não acredito. Não, eu não tô acreditando. O que foi? O que foi? Olha aqui. Clayton. Clayton. Olha pra mim. Olha isso aqui, Clayton. Olha ali, Clayton. Aqui, ó. Clayton. Aqui. Aqui, Clayton. Isso aqui. Não, Clayton. Vai pra água. Vai pra água. Joe! Joe! Por que, Joe? Por que, Joe? Eu odeio vocês. Qual o plano? A gente vai voltar e torcer para o subsídio estar no chão. A gente tá voltando, não. A gente tá voltando, não tá? Não. Não tá, não. Se pra dizer, tem algum problema de percepção, Joe? Não, não é possível, não. Pra mim, pra mim, é tudo igual isso aqui, velho. Previte, é meio. Então, ué. E aí, como é que vocês estão? Tô orando bem? Tô orando bem. Todo mundo só vai afim de se matar. Vai, GameMod 1, você acha que a gente é obsidian. Será que isso funciona? Que cuzão, velho. Que cara, cuzão, velho. Você foi nem mim? Claro que não. Será que tá a flecha na minha mão agora, hein? Olha isso aqui. Caramba. Que isso? Joe! Meu Deus do céu. Meu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pode contar uma coisa boa? Mata uma crafting no chão, please. Caramba. Tô com quantos lábios agora? Quanto vocês estão? Se você colocar uma coisa de tempo, vai ser 4. Olha isso. Dá pra olhar pra trás aqui? Não sei o que vai se afetar. Aí. Vai ser 4 com essa daqui ou 4? Vai ser 5 com essa daqui? Não, vai ser 4. Tenho 4. Você tá com 4 ou eu tô com 5? Tá com 5? Não, tô com 1, quer dizer, então é 5. Como é que você confunde? Ah, entendi. Ok, entendi. Joe! Mano, eu nem fico dele. Joe, você tá... Joe! 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 Não é possível, Joe! Mas agora dá pra completar, cara aí. Puta que me pariu, Joe. Tá? Você acha que eu não tinha feito as contas antes, caralho? Caceta. Ele só burro com o senão, né, Félix? Ok, 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 ok. Então vamos ter que sobreviver essa noite, cara. A gente vai pro neto essa noite, isso. Aqui tem bloco? Bloco do quê? Eu tenho 8 pedras, velho. Quer dizer, eu tenho aqui, ó. Qualquer bloco, só pra eu usar aqui. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Mano, por que eu tô tendo a leve impressão de que... Eu também tô com medo, vou ser sincero aqui, entendeu? Claro, eu tô com muito medo também, mas... Ah, pera, pera, peraí. Bota, isso, bota a lava ali do lado. Ou assim. Jorginho! Não! Vai, não! Não, Jorginho! Ó, tá pegando fogo. O quê? O quê? O quê? O quê? Meu Deus, vou poder... O quê? Não é possível. Não é possível. Eu não acredito. GG. GG demais. GG demais, chat. O quê? Meu Deus do céu. Nice, clã. Aí, Zé, eu achei...